Eu posso atravessar, papo? Pode vir, eu já tirei minha vara aqui Alguém, senhor? Vou pegar o peixe seu, né? Tira esse peixe logo da água Cê vira, Cauã Peixe é seu, olha lá o negócio Tu, ajuda o seu parceiro aí, pega o negócio pra ele ir bruto, Flava, ó Segura a vara aqui Não, não, vou ensinar o seu